Que ninguém passa, o Vega não fez gol na final, em Crise no Palmeiras Não, mas foi bom agora, gente, não tem essa hora Vamos golear, vamos golear Defesa que ninguém passa, linha atacante de raça Torcida que canta e vibra, defesa que ninguém passa, linha atacante de raça Bem, como vocês estão? Bem-vindos ao Smart de Noites Hoje eu vou trazer para vocês mais um vídeo aqui no nosso canal no YouTube E hoje vamos ter as melhores reações paulistas Depois de mais um campeonato do Palmeiras no Paulistão, mano Que loucura, massacrou, passou o trator Para outra água santa, mano Palmeiras continua em uma fase inacreditável Este ano, já ganou a Copinha, na base Ganou a Supercopa do Brasil E agora, da virada, de novo O mesmo jogo de anterior ano Deja-vu Deja-vu, aí a mesma coisa que aconteceu contra o São Paulo Mas agora mais fácil Porque contra o São Paulo foi uma virada de 3x1 Agora a água santa ganhou o primeiro jogo 2x1 No segundo jogo, nada que fazer Palmeiras atropelou, muito melhor Jogou fácil Muitos falam aí que Esse lance aí com Dudu Que poderia ser expulso Mas não ia mudar nada Palmeiras estava ganhando o jogo 3x0 E merecido campeão paulista Eu acho que foi o time mais regular Mais forte E amassou Também deixaremos os lindos vídeos originais na descrição deste vídeo Para que você possa assistir a todos os canais dos torcedores paulistas Que vamos arranjar agora mesmo Canais recomendados, top demais E também muito engraçados Exatamente E se vocês gostaram do vídeo Gostam do conteúdo Lembre muito de deixar seu like aqui abaixo Inscreva-se no canal É muito importante E você pode ajudar muito a gente com isso Estamos tentando chegar a 150 mil Aqui no Youtube e também aos 5 mil no Instagram Se você quiser acompanhar a gente Nós como sempre Muito gratos com todos vocês Sem nada mais a dizer Parabéns para o Palmeiras Parabéns ao monstro Para o Ber Ferreira Para o Hendrick Para o Flaco Lopes Para o menino Dudu Para o menino Dudu Rafael Briga que jogou machucado O Pony que jogou machucado O Everton Que é o goleiro da seleção mesmo Tem um time Vamos diretamente com o bicho Chegando mais Tem calores Vem que vem que vem No primeiro gol Só siga ele Vai chorar para cá A história Chora Mas se você guerreou Muito difícil Porra Noop O alguém Cuidado Cor exóticas Cor exótiva Cor exótico Cor exótica Cor exótica Cor comidan Cor exótica Mocan Cor exótica Cor exótica O que é que é trecho de rebote ou o Gabriel Menino está fazendo gol, né? É esse o grande reforço dos caras. Virou artilheiro, mano. Passou pelo baguero, eu tô passando pelo baguero o Gabriel Menino. Vai, gol! Vai, gol mesmo! Vai, gol mesmo! Vai, gol! Vai, gol! Vai, gol! Vai, gol! Lava da base! Brasileira! Uuuuuh! Gabriel tem um plano! Sempre tem um plano! Ah, mas isso é graça, velho! Vamos, Palmeiras! Vamos, Palmeiras! Vamos, Palmeiras! Vamos, Palmeiras! Que treinadora, velho! Vamos, Palmeiras! Vamos, Palmeiras! Gol! 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 No rebote! Gol! O pai! O pai! O filho! O pai! Antes não balançou nem a rede! Vamos igualar pra acabar essa ceira aí! Ai, que gol cagado do caramba! O baguinho voltou pra ele! Ninguém me desviou no meio do caminho! Das bem! Cheio aí! Vamos, o que vai entrar com ele? Canta! Canta! Manda! Canta o que vem aí? Vamos! Meu melhor! Olha aqui,éta bem engraçado, né? Eita, poxa mano, cê é louco, véi, ah, para, mano, para, mano, os caras já estão pelados, esse Luzu não dá não, mano, para, cê é louco, tipo, para, mano, mas não é difícil fazer um tribo aqui, cê pode pegar na tela, mano, pode ser do que drible, não, que drible não, tá bom, e você tem propriedade de falar desse drible aí, cê já tomou muito agora que o pai tá fit, agora eu acho que eu vou ser o maior corretório do cara, não, eu não tô bem, boa, mano, tá tentando sufocar mais uma vez na água santa, olha, nossa, piora do Duval, tá muito velho, que doido, é de novo ele, o mineiro, o mineiro, Cê é louco, aqui é Palmeiras, porra! Daí era para... Mas maçanta é meu ovo! Té maçanta do caralho! Pra tudo que pariu, tem maçanta, rapaz! Eu não sei se tem maçanta amarelo! Caralho! Que que é isso, Dudu? O que isso tudo joga, velho? Dudu, mano! Meu Deus do céu, o que isso me faz, cara? Go! Go! Olaço! Olha quem que é de novo, rapaz! É ele! Que bíblio do Dudu, hein? Nossa senhora! E o gol do Dudu! Hoje o cara tá jogando, hein, Dudu? Dudu! Ele jogou muito cedo, primeiro, né? Que bíblio do Dudu! E o gol pra ele, olha lá, que golaço! Olha só! Também menino, que golaço! E o senhor não fala já nada! Eu sou o Santista! Terceiro gol! A sua pecinta dos caras! Solta no Rony! Vai, Rony! Pála! Pála, sai, baralho! Ooooooooooo! É o Henrique! É o Henrique! E o Henrique! Cala a boca dos troxas, cala a boca dos troxas, falaram a melhor e morra, é o fato do nosso que é ruim, é o mundo que é ruim, é todo mundo, eu sou o campeão da década já, você pode ser campeão quando vocês forem que essa década se do alcance Palmeiras, acabou. Vai fazer curso lá, já é o que tem na Marissa Germana, já é o que é o Papa Santa, ah, goleiro, oh, mano, pelo céu, goleiro, ah, vamos lá no pé do Land, pelo céu, não pode viver, no céu, é prazer, e no Land vem nas ruas final, vocês vêm, né, moleque nas ruas final, não tava fazendo gol, tava sendo criticado, pra mim, pela posição dele, pela Almadri, os caras tava criticando, porque a crítica vem mesmo, independente se é crítica constitutiva ou não, é natural, entendeu, mas moleque desencontrou na final, né, mano, nos dois jogos, né, mano, sorte, posicionamento, posição, um pouquinho os dois, né, um pouquinho de dor, tá, o negócio, contou com a sorte do goleiro, eu nunca vi um goleiro chamado Igor, é Igor, né, Iago, tudo bem honesta, deixa o like aí, se inscreve aí, se inscreve, Gigi, já são só vocês, com o pé do Neque, vira festa, Heil. O que é Palmeiras? Olha o Palmeiras! O que é Palmeiras? Olha aqui! Quanto é o Angel, moleque! Porque é Palmeiras, moleque! Caralho! Cê é louco, papo? Tô aqui! Tô aqui! Tô aqui! Cê é louco! 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 Gol! Puta merda, quase! Tava sozinho lá! Ih, nem marcou ele! Ih, depois... Gol! 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 Pega a risada também! Vamos bolear! Vamos bolear! É o Hendrik, hein? Desencantou! Um de folga! Acabou! 3 a 0! Vai que nem o São Paulo na final do ano passado! Esse mais, eu acho! Mesmo jogo! Mesmo jogo! Ih! Tranquilo ele! Me vira, tranquilo! O leão soltou! Nossa, esse goleiro tá aí, pelo amor de Deus! Duas falhas já! Olha! Despalmou pro meio! Ih, Hendrik, Hendrik! O que é? Ih! 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 Quarto gol! Ih! 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 Ah! Ah, não, mas não, 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 não. Não ganha oito. É, rapazão. Não, o outro aí, o que tá brocando? Tá brocando do nada, do outro nada. Não, mas mesmo nada. O cara tá forte, acabou. Já acabou faz tempo, idiota. Acabou, não se comece. Mas, pode começar. Eu vou falar pra você, mano, na moral, o fraco Lopes, ele... Ele é bom jogador. Não é fraco, não, pô. É flaco. Já é flaco, já. É bom, é bom, pô. Não é fraco. É, nós vamos acostumá-lo a só chamar a ele fraco, né? É, exatamente, é flaco. Mas agora já é flaco. Vem aí no Lopes, e na fala? Não, e é fraco. Você, eu lembrei, você, não tem moral pra falar do mesmo Lopes, não, que ele tem... Ele procura de você logo contra a final. Mas tem o Breno, não. Fala sem risco. Não é tudo só pelo menos na final. Qual foi a sua vez, segundo Palmeiras? De alguma coisa? Eles vão pra outros times, depois voltam pro Água Santo. Com surpresa, não deu nada. Com surpresa, não deu nada. Não deu nada, já. Pega a risada, já. Só isso. O Lopes tocou pro Rony, que se riu Eu vou mandar a galdade em padrão Pra dizer que é lá O que faz é que eu fio Olha, falei, virou fez Parabéns, velho Mereceu Se ele tocar, ela tocou Tinha que ele ia querer fazer o Lopes Agora ele começou a fazer gol também Entregado em 3 contra 2, não tem o que fazer É pra fechar, é pra trazer O Lopes driblou ali, ao invés de chutar direto Os corinthianos, Santistas e São Paulinho São Paulinho, não tem o que falar já Massacrou o Paulo Chico, o Rony quer fazer o Lopes, ele tocou Porcidas de canta e filha Parabéns a ele sempre comemorando nos vídeos Com a banda O Lopes ficou no final, em crise no Palmeiras O Venga não fez gol Crise, os corinthianos estão Tristes com o Venga Eu tô comemorando pela 25ª, o Mertinho Já já vou passar pra vocês até no Paulista Até no Paulista Ó, ó Que loucura, né? Sempre ele comemorando, né? Ele ganhou fez gol, crise no Palmeiras Verdade? Que loucura Rony também, no Facebook Rony também, tá muita crise Ah, olha aí, né? Esses caras até machucados jogaram É inacreditável Parabéns para a torcida do Palmeiras Mais uma taça Tá amassando, atropelhando Agua Santa não fez nada no jogo Não, não teve oportunidade Segundo jogo no Allianz Impossível com sua torcida Palmeiras mereceu demais Já não temos palavras Só parabéns a tudo Palmeiras Os torcedores Sempre também é um jogador mais É, no estágio, né? No Allianz Parque Sempre vocês Gritam tudo jogo Cantam, né? Vibram Como Palmeiras E é isso Parabéns a vocês E se vocês gostaram do vídeo Gostaram do conteúdo Lembre muito de deixar seu like Aqui abaixo Inscreva-se no canal É muito importante Você pode ligar muito a gente com isso E comentem lá em nossos comentários Vocês que acharam dessas reações Que pra mim, como sempre É top demais E também lembre muito Inscreva-se nos seus canais Canais recomendados Top demais Muito engraçados Riu muito com os vídeos E Nada Nada para secar agora mesmo Parabéns para o Palmeiras Para o Monstro Verde Mais um título Mais uma traça Ô Monstro, mano!